Mãe, dá um tchauzinho aí pra câmera. Tchauzinho não, Alex, porque eu tô ocupada. Tá ocupada o quê, mãe? Você não faz nada. Não faço nada, faço assim. Eu que faço tudo, eu que lavo o prato, eu que barrocado, eu que faço comida. Não, eu até vou mudar seu nome de Patrícia, pai Jaque. Por que, Jaque? Jaque, você tá aí, vai logo ajeitar meu almoço. Tchau.